Foi por volta da uma hora da tarde desta quarta-feira, no cruzamento das ruas Arariboia e Urbano Wittmann, no bairro Parque do Som, em Pato Branco. A colisão envolveu esta caminhonete Hilux e esta motocicleta. O piloto e a passageira da motocicleta sofreram ferimentos. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas à casa hospitalar da cidade. O condutor da caminhonete não sofreu ferimentos.